Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer para vocês a oportunidade aqui da Casual Modas. Já são parceiros, tem uma entrega super garantida e trabalham com variedades para o segmento masculino. Lindas Bermudas em Molenton, custando R$17,99, tamanhos PMG e GG, com dois bolsos na lateral, lióis, cadastro interno para regulagem, mercadoria de qualidade. Mauricinho em linho, bordado, viu gente? Com bolso na traseira embutido, ele tem dois bolsos na lateral e um bolso atrás embutido. Cadastro externo para regulagem, tamanho do PP até o GG. Ele fica de R$14,00 apenas, gente. Só R$14,00, tá muito barato. Também tem os shorts elastano, um intactel com elastano, dois bolsos nas laterais, um bolso traseiro, cadastro externo, MG e GG, por apenas R$14,00 também. Tem variedades em cores, lindo aí para você levar para a sua loja. Short sublimado, intactel grosso, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro, do P ao extra G, por R$11,99. Short bordado de cós, vestindo 34 a 1,44, por R$11,99. Ele tem dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro com velcro. Short sublimado, bordado, intactel grosso, do P ao extra G, por R$11,99, com regulagem, viu, gente? Com regulagem, lindo, maravilhoso, cadastro interno, muito bom preço. Short Maurício, intactel fino, dois bolsos nas laterais e um bolso atrás, do P ao extra G, por R$9,99, certo? E vai ter também o short Maurício, ele é intactel grosso, com dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro, com velcro, cadastro interno, do P ao extra G, por R$11,99. Short com elastano, dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro, cadastro interno, do P ao GG, por R$11,99. Esse modelinho, ele é com elastano. Também tem o short sublimado premium, ele é um intactel grosso, dois bolsos traseiro, dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro. Lióis, cadastro interno, do P ao GG, por R$12,99. Apenas R$12,99. Short em marquinha, em intactel grosso, dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro. Velcro, puxador, cadastro interno e lióis, do P ao extra G, por R$12,99. P, M, G, GG e extra G também, certo? E olha só, amores, o tag tel grosso, esse outro modelinho, dois bolsos nas laterais e um bolso traseiro, do P ao extra G, por R$11,99. R$11,99. Baratex, shorts, futebol, em malha cacharrel, com dois bolsos nas laterais, cadastro interno, tamanho P, M, G, I, GG e extra G, por R$7,99. Muita variedade, também vai ter calças em intactel grosso, dois bolsos nas laterais com zíper, um bolso traseiro com velcro e cadastro interno, do P ao extra G, R$13,99 até o GG, a extra G R$16,99. Um intactel do grosso, do bom. Vai ter as calças também, tá, aqui tá o finho, dois bolsos nas laterais com zíper, um bolso traseiro com velcro, cadastro interno, do P até o extra G. Aí, lembrando que do P até o GG, fica R$11,99, a GG, a extra G, R$14,99. Do P ao GG, R$11,99, R$14,99 a extra G. Camisas de proteção UV 50+, tamanhos P, M, G e GG, por apenas R$14,99. Elas são na gramatura de R$180, 92 polieste e 8% de elastano. Camisas de proteção UV 50+, tamanho G1, G2 e G3, R$17,99. Camisas de proteção UV infantil, fica de apenas R$11,99, do 4 até o 12 anos, do infantil juvenil. Regata Dry Fitness, ela fica no tecido de arroz, PMG e GG, R$11,99. E vai ter as camisas Dry Fit em tecido grão de arroz, tamanho PMG e GG, R$11,99 também, com manguinha. Tem a manga e tem a regata. Kits 3, cueca box e microfibra latina, tamanho PMG, R$20,00, GG, R$21,00. Então, amores, não fica de fora. Vem pra Casual Modas. Esse é o WhatsApp de venda, 819-9309-4537. O Instagram da marca é essa mesma logo, arroba Casual Modas. Vocês vão lá acompanhar e seguir baixando, que fica essa mesma logo, tá bom? Então, já curte baixando, comenta e já compartilha.